Fala aí, galera! Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com Artails. E, pessoal, fiz bastante coisa em off, tá? Pra gente conseguir adiantar, certo? Peguei dois ursos aqui no novo, né? A gente tinha perdido um, Predador e Bola de Neve. Mais o quê? Pouco doido chegou ao nível 11. E, pelo que eu vi aqui, pessoal, olha só. A gente só tem 51 barra. Ou seja, se eu não me engano, a gente vai conseguir completar somente dois personagens, ou três no máximo. Porque é arma, armadura, capacete e escudo. É claro que esse aqui eu acho que eu não vou trocar, né? Não sei se vai dar, viu, galerinha? Próximo ao par. Batata frita. Ué, bugou o jogo? Olha lá, olha lá! Olha lá! Não vai nele. Banana roxa. Bugado, hein? Bem, voltei na cidade. Reparei tudo. Curei todo mundo. Vim aqui, fiz as missões em off. Ué, rusta? O que que é isso aqui? Vá até lá pra saber mais? Ué, eu vim aqui entregar o bonequinho. Que a gente cavou e encontrou aqui. Caramba, bem, de qualquer forma, fiz as missões aqui secundárias. Só falta essa aqui. Aí tem essa missão aqui, ó, de pegar empesteado e entregar aqui. Eu já entreguei. E depois que eu entreguei e estava bem aqui, ó, vindo pra cá, ele mandou uma carta pra mim. Cadê? É, me chamando. Então, talvez tenha acontecido alguma coisa. Vai até o laboratório de Sophie Adalazar. Eu não vim nessa parte aqui, pessoal. Não vim. Tem a missão também da Horda Fantasma. Tem essa missão aqui. Tem bastante coisa pra resolver ainda. Mas o foco agora é continuar aqui e terminar aqui. Bora! Já sobe pra cá, que a gente não veio. Vandalizado? E não tem nada? Nem runa. E só tem esse caminho aqui. Ó, esse aqui está apagado. Peraí. Inspecionar? Uma ponte de pedra apareceu, mas é muito curta pra chegar a qualquer lugar. Deve haver uma maneira de estendê-la. Ah! Ok, parece que a gente vai ter que acionar algum tipo de mecanismo pra abrir ali. Então, volta. Então, volta. Vem pra cá. Ah, tem esse baú aqui, né? Ai, peraí. Ué, mas eu consigo, não consigo? Alguém sabe se isso aqui tem uma ordem? Ou eu sou muito burro, né? Não, eu sou muito burro, cara. Não é possível. Nossa, moleque. Olha o tanto de remédio que eu tenho, meu amigo. Quê? Cura da peste. Peraí, peraí. Faz o seguinte. É assim, ó. Assim que cura. Mais rápido, ó. Pronto. Tá no bando, Knight. Como a gente não vai descansar, eu até poderia descansar, mas, mano, isso aqui é baratinho. Bobeira. Consigo fabricar um monte. É, pessoal. Esse quebra-cabeça aqui, infelizmente... Não sei por que eu não consegui resolver. Ah, outra coisa interessante. Olha só. Pouco doido se casou com o Miguel Arcanjo. E com isso eu consegui uma conquista, só que... Mano, não deu em nada. Tipo, se casaram... Mas... Não aumentou em nada. Alguma coisa, sabe? Olha lá, ó. Adora. Peraí. Quando melhores amigos estão próximos, eles são mais fortes em combate e mais felizes no acampamento. Tá, mas poderia mostrar o que que aumenta, né? Seria interessante. Não seria? Bem. Tá, consegui essa caixa. Deixa eu ver. Talvez essa caixa seja da missão. Ah, missão, mano. Tem um caminho pra cá. Ah, esse pessoal aqui, lembra? Ah, olha aqui, ó. Vamos lá. Bem, se haver uma treta aqui, eu vou ficar do lado... Dela. A Inquisição a gente ataca. Ué, e pra cá, a gente foi. Ué. E aqui não... Ah, não. Aqui não tem caminho, então. Combate, né? Rastejador disforme. Rei rasteja... Como assim? Nossa, eu não coloquei. Ai, tudo bem. Ó, a gente vai ter sete ajudantes agora, né? Ai, não pode morrer. Não pode morrer, professora. Ai, mano, e agora? Não pode morrer a bonitona. Então, fica no meio, cara. A única vantagem que a gente tem é que eles se movem no final. Ah, tem um cara aqui com... Ah, ótimo. Peraí, eu posso equipar o pessoal agora? Não, né? Não dá agora. Na verdade, eu acho que dá. Ué, não tinha uma forma aqui? Da gente equipar? Não, né? Dois ladinhos juntos não dá. Tem que ter um urso ali. Arqueiro tudo aqui. Bem, vai ser assim, tá? É, cavalo também não pode ficar sozinho, né, mano? Então, urso aqui. Um urso aqui. E um urso ali. E um urso ali. Certo? Mano, como assim? Faz o seguinte, ó. Faz isso aqui e passa o turno. Rei rastejador, hein, pessoal? Imagina como que vai ser isso aqui. Cadê a música desse jogo? Se um aliado estiver ao alcance, essa unidade drena toda a vida dele para se curar. Caso contrário, chama dois rastejadores como reforço. Meu amigo. Começamos bem, hein? Tá, ele não apareceu nessa... Ó, rastejador. Ai, que maravilha. Isso, mano. Boa. Ah, deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, ó. Nível 12, tá? A habilidade que eu peguei em nível 12, cadê? Unidades inimigas adjacentes têm imóvel. Ou seja, quem estiver em volta dele não consegue mais se mover. Roubado. Roubado, mano. Roubado. Vê se tem alguém para cá. Nossa, não tem ninguém para cá, mano. Sério? Você está de brincadeira, jogo. Ali, ali, ali. Que isso? Não. Por que ele está dando dois ataques? Eita, moleque. Causa sangramento em área. Causa 164 de dano a todas as unidades na área. Puxas para corpo a corpo e infringe imobilização. Essa unidade não pode se mover. É, se um aliado estiver ao alcance, essa unidade está. Ataque massivo. Meu Deus do céu. Canibalismo. Eu nunca vi um personagem tão roubado na minha vida que nem esse aqui, mano. E, cara, isso aqui é missão. Isso aqui é missão principal, galera. Dá para acreditar, mano? E, tipo assim, ele já vai jogar, cara. Ele já vai jogar. Eu não acredito, mano. Tá, ele é engajado. Só que ali deu merda. Porque não tem ninguém com cura. Tem que encostar aqui. Não, dá para matar. Pelo que eu vi aqui, não tem muito inimigo. Parece, né? Ele vai jogar agora, ó. Ele vai jogar boa. Peraí, morreu ali? Morreu. Eu não sei se esse vagabundo vem de forma aleatória. Mas ele deu muita sorte de não ter pegado um tanque ali, cara. Deu muita sorte. Ele vai se lascar agora. Não sei se ele vem pelo mesmo local. Bate na Larissa, mano. Na Larissa. Ou no Pouco Doido. Aqui você pode vir. Você fica aqui para trás. Então, como a gente viu, não tem... Ai, essa porcaria, né? Pode crer. Bem, vamos ver o que vai dar, né? Tá, pega esse aqui já, então. Galera, impressionante. Esse inimigo aqui... É surreal de forte. Surreal. Que que é isso, cara? Rebequinha? Eu acho que... Não sei se adianta colar e usar isso aqui. Ó, já é ele. Ele não vai conseguir jogar ainda. Certo. Tem dois aqui. É o que tem no jogo, eu acho. São poucos. Se eu puder encontrar ele primeiro... Tem um rato ali. Seria muito bom encontrar ele, hein, mano. É ele. Ó, chegou aqui. Ô, louco. 410 no urso. Ele vai atacar de novo. Esquiva, tá. 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 Meu amigo. Vou fazer o seguinte aqui, ó. É... Eu vou atacar com ele. Eu vou tirar o pessoal daqui, mano. Vou segurar ele aqui. Ah, pega no urso, cara. Eu tenho que deixar ele engajado. Nossa, não sabia que era tão hard, mano. Será que dá pra passar isso aqui mesmo? Eu sei que a gente precisa de sangramento aqui. Ah, ele não fica engajado, esse vagabundo. Ah, não. Isso aqui engaja, né? Eu não posso soltar. Ele vai matar o urso. Night, o que você fez, cara? Será que ele tem fragilidade com a luz? Esquiva. De novo? De novo? Não. Meu, muito roubado. Eu estou... Eu não tô acreditando nisso aqui, cara. Como que eu vou matar esse maluco, mano? Corda? Ah, não. Gastei minha corda pra essa merda. Eu não consegui nem atacar o cara, velho. Tão forte que ele é. E aí? E agora? Como que eu vou matar esse maluco, mano? Vixe, tem um monte de inimigo, cara. Tem um monte. Nossa, mano. Tchau, mano. Fê, galera. Aqui pode esquecer, meu amigo. Aqui não dá não, mano. Aqui vai ser o seguinte, ó. Pra gente conseguir finalizar aqui. A gente vai ter que ocupar o pessoal. Pegar os mais fortes. Eu tô deixando aqui porque eu quero ver até onde vai. Mas... Meu. E aí, ó. Tipo assim. Ele já vai jogar. Vai matar esse aqui. Que eu não consigo tirar ele dali. O problema é que ele joga toda hora, cara. Cê tá maluco. Aqui, ó. Vai morrer. Vai morrer agora. Ó. Olha lá. Força de vontade. E aí? Ele vai atacar de novo. E aí? E aí? Não, não dá pra aproveitar agora, não. Porque ele vai jogar já. Mas pega ele do lado aqui. Fragilidade. Certo. É ele. Uma. Nossa, ele curou. Ele curou de... Ele curou demais, mano. Curou de novo. Eu posso vir aqui e dar uma fraqueza nele. Atacar. O urso não vai aguentar. O esquema aqui é lá de não, né, mano? Mentira! Que isso? Ele virou... Putz, ele não é engajado. Não, ainda tá engajado. Aí você me lasca, hein, cara. Pô, o esquema ali é um lado de não. O problema é que ele ainda chama rastejador com ele, mano. Muito forte. Tipo um campeão com um monte de bicho. Ele ganha fraqueza. Isso é interessante. Então, a gente pode montar uma estratégia ali. Com Molotov. Eu acho que a melhor opção aqui é Molotov, mano. Ele atacou, ele cura, né? Vagabundo. Curou. Aí lascou, velho. Isso que é tenso, mano. Jogo, como que eu tiro um inimigo desse da jogada, cara? Me explica aí, mano. Ô, você tá... Ó, nem cheguei perto. Tem um pilar bem aqui. Pior que assim, você tem que se preocupar em levar o personagem pra lá. Seguinte, aqui vai ser o último local. Último local, galera. Não... Não tem o que fazer, mano. Ó, dois ataques. Curou de novo. Encheu tudo. Aí, tipo assim, eu tenho que aguentar... Ele. Aguentar ele. Depois pegar todo mundo e tentar jogar em cima dele. Ó, mais um aqui pra encher o saco. Ó, ele não vai jogar mais. Por enquanto. Na verdade, eu só tô continuando aqui pra gente ver até onde vai dar, né? Pra gente tentar, né? Raciocinar um pouco o que a gente pode fazer. Mas é Molotov. Molotov aqui. Ladino. Ladino pra atacar ele e sair. Mata, mata esse merda. Mata. Pronto. Mais um pouquinho, aí ganha o dano, né? Ó, isso aqui pode também ajudar bastante. Olha, vai jogar só lá na frente. Da onde que veio isso aqui? Agora. Moleque. Ele ainda vai ter a última jogada. É um filho da mãe, não é? Pô, sugou bem. 904. Aí o que dá pra fazer aqui, ó? Só pra dar dano, né? Como eu tenho duas jogadas, eu ataco aqui. Certo? Nossa. Cadê a porcaria? Meu Deus do céu. Peraí que ainda tem uma chance aqui, ó. Posso vir aqui. Curar ele. Sei que não vai adiantar. Tipo assim, o Ladino é a esperança. Errou. Errou. Ele errou. Aí o que que eu faço? Eu puxo agora ele pra mim com esse aqui, ó. Ué. Tá, perdi um urso. Mas só pra gente ver. Urso não tem problema, galera. A gente pega um monte. Um monte. Então, ataco. Então, aqui o esquema é isso. Você atacar, sair, atacar, sair, atacar, sair. E um fortão segurar. O problema é isso aqui, né? Ele vai curar pra caramba, né? Até... Até acabar, né? Ai, puxou todo mundo aí. Ai, 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 ai. Lascou. Tem que ir pra mais... Ai, ai já ferrou ali. Tem que ir pra mais longe, né? Puxa eu, cara. Puxa eu. Puxa eu. Eita! Tá de brincadeira. Olha o que que ele fez. Aí, senti firmeza, hein, cara. Nossa, pessoal. Não, cadê o sangramento? Ele não pegou... Ele é imune a sangramento? O cara não pegou sangramento até agora? Meu amigo, você tá de piada. É... Então, pessoal. Peraí, aqui eu vim? Já. Ali, mano, vai ser o seguinte. A gente vai ter que upar... Vai ter que upar... E vir pra cá. Agora não dá. Não dá, mano. Ah, eu já abri? Então vem pra cá. Vai, aproveita. Eita, que que é isso? Que muito louco. Ah, lá, mano. General Mabbit. Peraí, tem alguma coisa aqui? Parece que não. Que muito louco, né? Olha. Bem. Vai ter que montar uma estratégia insana, mano. Insana, cara. Insana. Mas curti. Curti, mano. Curti achar um campeão assim do nada no jogo. De surpresa. Ficou bem legal, né? Já mata os dois aqui, então. Já que dá. Ganhou uma jogada? Vê se acha alguém em urso. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Você tá de brincadeira. 50 mil inimigos. Cadê os caras, mano? Pode começar, então. Já, cara? Mata esse aqui já. Não mata nada. Não vou gastar minha fúria. E você vai tomar, seu merda. Toma. Toma. Vem pra cá. Aê. É porque assim também. Não tem muita coisa pra gente resolver no jogo. Será que a gente consegue upar o pessoal pra nível 11, pelo menos? Ou 12? Mano. A não ser que eu jogue em off depois, né? Pra upar. Só que aí, tipo assim. Eu vou ter que jogar, tipo, 6, 7 horas. Pra chegar nível 12. Só pra vir aqui. Matar aquele maluco. Achou, game. Aê. Toma, ratão. Não achou ninguém. E tinha um aqui. Do meu lado, porcaria. Tch. Ursão, mata esses aqui já. Toma. E se lá a gente pegar 3 ursos brancos e mandar pra cima? Não, não adianta, né? Tem que ser mais. Eu tô aqui, tipo, matutando. Como que eu vou matar aquele maluco, mano? Tô impressionado. Como é forte roubado, né? Ô, louco. Pode matar esse aqui, lobão. Ô, ursão. Lobão é boa. O lobão morreu. Pode matar esse aqui também? Tentar matar, né? Tá morto já, tá morto. Sai daí. Pega outro já, mano. Ursão pode matar. Aê. Vem pra cá. Ratão aqui. Eu consigo matar? Tem que jogar sim, né? Tô viajando. Será que morreu? Não morreu. Vagal. Toma. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Tá, esse aí chegou. Isso. 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 Esse é o próximo? Então me ataca aí com Ataque fofo Olha lá, suga um Seis Ainda sugou bem Ah, mata ele então Mata ele aqui pra mim E Ciri, mata esse aqui também Dizem que o The Witcher 4 vai ser com a Ciri Será mesmo? Seria bem legal Onde tem mais? Pra cá? Então joga aqui você, cara Meu, tem muito inimigo ainda pra jogar Olha isso aqui Quatro ainda, cara Nem vou gastar Tá um aqui que chegou de reforço Moleque Que sugada, cara Olha, olha, olha Infinito Vem ajudar aqui Esses são os últimos Menos mal, né? Esse é o último Pronto Chega, né, jogo? Chega, cara Só tem ele Vem pra cá Pior que esse aqui Joga ainda Mata, mata, mata Ah, não matou, mano É, esse aqui vai jogar Infelizmente Aí Esse rato não apareceu É esse aqui Então mata esse aqui Que se dane Pega um ponto aqui, ó Ah, morreu Excelente É... Isso Joga esse aqui Que eu já mato Boa Vem pra cá É esse aqui Pode matar ele Boa Próximo Esse rato aqui É, aqui a gente vai ter que trazer alguém pra ajudar Não tem ninguém Perto Tchau, Otário Boa Acabou Que sufoco Maluco Última runa Completei Ó Aí, ó Moral Adicional E aqui Será que é aquele local Que a gente falou? Ah, é aqui, ó Consegui É aqui Então salvou O que que tem aqui, mano? Ah, olha Olha onde estava a tumba Diferente Local diferente agora, mano Tem nada aqui? Peraí Muita calma Só a tumba mesmo? Vem Mestre Porque a gente precisa de recurso O amarelo O amarelo Só arenito Ah, consegui Completei tudo Último livro Ah, então ali É só da missão Hum Quer ver, ó Olha só Ah lá, é da missão Use a alavanca e derrote o monstro Eita 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 Vamos voltar aqui Só pra ver o que que vai acontecer Aqui, ó Então Será que a gente pega mais um urso? E troca o Marcos? Agora sim Pra gente tentar lá Tem que ser pelo menos Pelo menos Nível 11 Geral Agora fica praticamente impossível Ah Ah Ah, sabia Pessoal, é o seguinte Então vou encerrar o vídeo por aqui Beleza? Continuaremos na próxima gameplay Deixa um gostei que ajuda muito Até o próximo vídeo Valeu